Vamos direto conversar com ela, Simoni Oliveira, ela que chega com notícias aqui da nossa região. Olá, Simoni, bom dia! Olá, Paulo! Bom dia pra você, bom dia pra você, Edgar, e pra todos que estão acompanhando o Jornal da Onda. Em Divinópolis, o síndico de um prédio foi preso por tráfico de drogas após a polícia militar encontrar uma estufa para cultivo de maconha na cobertura do edifício na Avenida 21 de Abril, no centro da cidade. O suspeito trancou a cobertura e impediu o acesso aos demais moradores. A prisão ocorreu após denúncias de que o suspeito utilizava a área de uso comum na cobertura para o cultivo ilegal. Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram mais dois pacotes contendo sementes de maconha. Em Carmo do Cajuru, um homem de 38 anos morreu após colidir a motocicleta que dirigia contra o canteiro central. Ele perdeu o controle do veículo e, na queda, bateu a cabeça no chão. O homem foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu e morreu no local. Ainda em Divinópolis, uma caminhonete pegou fogo na rodovia MG 050. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Ninguém se feriu. Em Formiga, a polícia militar prendeu um homem de 26 anos por tentativa de extorsão contra a avó dele, de 76 anos. O suspeito simulou estar sendo ameaçado de morte em uma ligação telefônica e exigiu que a idosa entregasse R$ 3.600 a um mototaxista. O homem foi abordado pela polícia e confessou o crime. Ele alegou que a ação foi motivada por dívidas com traficantes. Em Passos, um caminhão foi furtado na construção da cervejaria Heineken, na MGC 146. Esse é o segundo caso de furto no local. O primeiro foi no último sábado, 23 de novembro. Segundo a polícia, um suspeito já foi identificado. O caminhão ainda não foi localizado. Em Poços de Caldas, duas capivaras atravessaram uma avenida. Uma delas foi atropelada por uma motorista. No sentido contrário, outro condutor freou para desviar do segundo animal e foi atingido na traseira por outro carro. Com o impacto, o veículo foi arremessado contra um poste. O motorista do veículo, que estava atrás, disse que tentou diminuir a velocidade e mudar de faixa para não bater. Mas não teve tempo suficiente. Na rodovia MGC 491, um motorista morreu após acidente grave na rodovia entre Paraguaçu e Alfenas. Segundo os militares, um veículo que seguia em alta velocidade tentou ultrapassar uma carreta, mas perdeu o controle da direção ao tentar voltar para a faixa. Na sequência, o carro bateu numa árvore às margens da estrada. Com o impacto, o veículo capotou várias vezes. De acordo com a polícia, a motorista morreu no local. Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na MG 050 entre Passos e Furnas. Segundo a polícia rodoviária, o motorista de um caminhão baú perdeu o controle do veículo e bateu contra um barranco e uma carreta bateu na traseira do caminhão. Não há informação de feridos e nem das causas do acidente. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.